Fala pessoal, vamos dar prosseguimento aqui as análises semanais. Agora vamos dar uma olhada em bancos, tá? Só fazendo aí um briefing, né? Eu estava comprado aqui em Bradesco, em Call, estava há bastante tempo já, né? E estava parecendo que realmente iria dar loss. Na sexta-feira eu vi um ponto bom de compra, tá? Deixa eu ver aqui se consigo ver mais ou menos. Dezesseis. Acho que deve ter citado um gráfico de quinze minutos. Vi um ponto bom de compra e fiz preço médio. Preço médio é uma coisa que você tem que ter muito cuidado pra fazer, porque às vezes a pessoa está perdendo e aí acha que quanto mais vai caindo, vai comprando, vai caindo, vai comprando pra baixar pra quando subir ganhar. Não é assim. Tem que saber comprar aonde comprar, tá? Não é fazendo preço médio de qualquer jeito. Eu até soltei várias análises de que bancos tinham risco de fazer uma onda três pra baixo. Um gráfico de sessenta minutos. Acabou que esse risco, esse movimento não aconteceu. Parece que ele está fazendo a reversão, já fez a reversão aqui, né? E está num ponto de decisão importante. E aí a gente pega aqui pelo gráfico diário. A gente tem um alvo cabeça a ombro aqui invertido, tá? Onde a gente tem um alvo na casa do gigante, aí de vinte e oito e vinte e cinco. E aqui vai ser um ponto de decisão do diário. Passando daqui, o alvo é trinta e um. Então a gente já pode pensar em fazer trades desse ponto onde ele está até o alvo de vinte e oito. E pode fazer trades após o rompimento da casa do gigante, tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de sessenta minutos. Ele formou aqui uma figura que a gente chama de xícara, tá? Ela tem uma forma de uma xícara, né? E o alvo dela é lá na borda, né? Da xícara, né? Então a borda da xícara seria aqui o alvo dela é aqui vinte e sete e cinquenta. Porém, até chegar lá ela tem a casa do gigante aqui no gráfico de sessenta minutos. PV3, tá? Então ela já até bateu aqui, ó duas vezes, voltou. Vamos ver se ela vai ter força pra voltar. O ideal deixa eu tirar aqui o santo o ideal é que o rock setenta e dois ele até tá acima de zero na verdade todos os rocks estão acima de zero, tá vendo? O rock setenta e dois aponte pra cima pra dar uma confiança melhor aqui nesse rompimento. Rompeu aqui é show é alvo em vinte e sete e cinquenta, tá? Então eu tô de olho aí pra entrar novamente em Bradesco numa call na série E ou na série posterior, tá? A gente tem que avaliar, né? O preço da call e se de repente é melhor comprar uma série com mais dias, né? mas aí a gente tem que ver lá o delta se o delta tá bom se não tá e se o preço tá bom em relação ao delta então eu tô aqui de olho de campana aqui esperando pra dar o tiro certo tá ok, pessoal? Um abraço! Tchau, tchau, tchau!